município de Cajazeirinhas com o cidadão Cristóvão Filho conhecido e chamado carinhosamente por Cristóvinho Cristóvinho que é candidato a prefeito de um partido, qual partido? eu tenho o direito nós temos uma coligação de novos partidos novos partidos novos partidos e vamos para outra estamos começando agora esse período de campanha propriamente dito esperamos que dê certo você já vem de uma família tradicional seu pai já conduziu os destinos do município desde a sua emancipação portanto você é conhecedor exime conhecedor das necessidades que envolvam o município dos problemas que porventura que aparecem então com base nisso qual a sua mensagem à população de Cajazeirinhas para uma perspectiva de futuro ainda melhor? é com certeza é uma região pobre é um município exceço com 70% de pessoas habitando na zona rural e só 30% da zona urbana então a gente já sabe a precariedade deste município mas temos conhecimento sabemos as dificuldades e conhecemos os problemas então vamos tentar parcialar tudo para que Cajazeirinhas cresçam para que o município tenha o desenvolvimento muito bem e você como futuro prefeito o que você espera em termos de parceria com o Legislativo Municipal com os vereadores que irão ocupar suas cadeiras no futuro próximo sem essa parceria fica ainda mais difícil dependemos lógico e temos um grupo muito bom de candidatos a vereadores espera nos ter uma maioria também na Câmara Municipal para que consolide este projeto este projeto que não é somente é um projeto dos vereadores nosso e da população é um projeto é um projeto para desenvolver realmente Cajazeirinhas aproveitando aqui que eu já vi a presença da imprensa qual pedido você faria como futuro gestor como cidadão ao governador Ricardo Conquim para que ele libere mais recursos e traga mais investimentos ainda para o município de Cajazeirinhas na verdade esta parceria é importantíssima não podemos deixar de contar com o governo do estado até porque a única renda que nós temos aqui é o fundo de participação então esta parceria é importante para a cidade é importante e necessária para a cidade Cajazeirinhas e para o governo do estado também com certeza e com relação ao governo federal principalmente no âmbito da instituição habitacional o sonho da casa própria porque isso é um problema que envolve todo o nordeste brasileiro todo o país em modo geral então o que você espera também oferecer a população com relação a moradia com certeza esse déficit habitacional no país é grande a presidenta do mundo está trabalhando a esse respeito está tentando minimizar estes problemas esperamos que esse projeto Minha Casa Minha Vida chegue o mais rápido aqui a Cajazeirinhas para que a gente também diminua esse déficit que é horrível e que tem muita gente ainda morando de aluguel em casa outra grande prioridade que não deveria deixar de ser é o centro de saúde saúde pública deve ser vista com bons olhos com todo administrador com relação Cristóvino a área de saúde o que é que você e sua equipe vem planejando já para oferecer ao povo de Cajazeirinhas outro grande problema da sociedade que é a saúde pública vamos tentar ampliar o número de PSF aqui na cidade vamos tentar levar os médicos para a zona rural enfim vamos fazer um trabalho de descentralizar a saúde até porque o município de Cajazeirinhas a grande maioria está na zona rural